Bem pessoal, sou Marcelo Azevedo Estou aqui fazendo Uma reforma aqui em casa E vou mostrar pra vocês O que fazer com uma água que você limpa O chão, limpa as ferramentas Aquela água que fica com o restante de areia Cimento Para não jogar no esgoto Ou até mesmo na rua Aqui eu já lavei a colher Desempenadeira Desempenadeirinha antiga Mas eu gosto dela, é uma de madeirite Lavei a desempenadeira Lavei também as réguas Estão guardadas já Aí fica aquela água no fundo O que fazer? Vou jogar isso aqui no esgoto Vai entupir o esgoto Jogar na rua Para fazer uma bagunça Então o que acontece? Eu coloco ela no balde Aí o que acontece? Aqui ela vai Para o fundo, está vendo? Não precisa nem muito tempo Ela vai para o fundo O que você vai fazer com essa água Aqui agora Você pega ela Passa O outro balde Olha só Olha só Vai dar uma sujeirinha ali Estou fazendo um vídeo aqui Seu João Aí vai sobrar esse pouco de terra No fundo, está vendo? Essa aqui você pode Jogar, colocar em uma sacola E jogar no lixo Certo? Não vai para o esgoto E se deixar aqui Ela vai parar mais no fundo Na obra eu costumo jogar na areia Ou usar no outro dia na massa Quando está fazendo a massa Ou até mesmo na mesma hora Que estiver fazendo a massa Eu uso na próxima massa E aí Você contribui Contribui Para não entupir os esgotos Da sua casa E da rua também, né? Beleza? Está aí a dica E obrigado Olha a água como fica aí A água dá para reutilizar no outro dia Como eu disse No outro dia Ou até mesmo Na hora que estiver fazendo a massa, né? Valeu Obrigado Obrigado